Fala pessoal do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo do canal, desta vez com ela Caitlyn Academia de Batalha, uma skin lendária da Caitlyn, tá galera? A galera elogia muito a skin, fala que é a melhor skin da Caitlyn, com razão, eu amo muito a Pulsefire Mas essa daqui é muito linda e ela também evolui igual a Pulsefire A Pulsefire sempre que você upa ultimate, a arma da Caitlyn fica melhor, nessa skin também Não veio para o jogo ainda, calma, vocês vão perceber que a minha arma não vai evoluir Mas deve chegar em breve, beleza? Então a arma da Caitlyn vai evoluir Ela tem tudo o que a Pulsefire tem, quando o Uta fica um overlay na tela A arma evolui e os efeitos são lindos, então cara, belíssima essa skin daqui, tá? Vale muito a pena, não vem em gata, graças a Deus E as interações são boas também, não vou conseguir prestar muita atenção nas interações Mas vocês veem aí, deve ser legal também Acabei de pegar essa skin, minha primeira PT com ela E eu estou contra uma Singra Ah, safe, velho Era para eu ter o pá da raid aqui, né? Eu peguei a trap, eu acho que foi no susto Essa daqui era raid 100%, velho Cara, sério, essa skin é muito linda, mano Tem o que fazer A pior é que eu mato Ela, não, tem barreira, né? Eu não mato tão fácil assim, né? Ah, vou só puxar essa aqui da B, então Ela tem barreira, não vou matar ela A coisa ficou ruim, vou voltar, velho Ela tem uma vida ali que eu até mato se passa, se ela bobear, hein? Hum, quando o cara pisou na tecla, ela falou Alguém não está prestando atenção É muito debochada a D.Va, né, velho? Meu Deus Nossa, humilhou Eu morri, né? Ah! Vivi Nossa, fuga épica Será que ele é tempo de puxar isso aqui, mano? Ai, Deus Nossa, mano O Phantom aqui, ele foi uma mãe, tá? Chegou na hora certa Deu IK nela Acho que ela nem deu tempo da luz da barreira Tadinha Phantom Inclusive, tá, gente? Só pra explicar Esse jogo daqui Eu caí jungle, tá? E meu ADC é raid de Caitlyn Aí eu falei assim Mano, pelo amor de Deus Eu tenho que gravar vídeo pro YouTube Deixa eu ir de Caitlyn Aí ele deixa eu ir de Caitlyn Se você ver aqui, ó Eu tô na poção de jungle ali Aí beleza Eu falei, bom Primeira parte concluída Aí a segunda parte Eu tenho que ir algum além de Caitlyn, né? Caitlyn jungle não me parece uma boa ideia Aí eu falei Jungle, pelo amor de Deus Troca comigo Eu tenho que gravar vídeo Aí ele falou Vai mid O mid quer dizer Eu falei Mid, por favor, troca Eu tenho que gravar vídeo Ele trocou Então saibam que esse vídeo daqui Ele é um patrocínio do meu jungle Que trocou comigo E do meu ADC Que givou de pegar Caitlyn E pôr aí de Caitlyn e gravar vídeo, velho São tipo meus heróis, tá legal? Essa é a barreira, então Tá vendo que apareceu um negócio ali Quando eu Mano, o Panta Senão não vai de novo pra mim, velho Meu Deus, mano O cara Troca comigo e deixa eu Me ganca, velho Que fofinho, velho Meu Deus do céu É, eu sabia que ela não ia morrer, mas Vocês viram que apareceu um negócio ali No canto direito da tela Quando você luta Aparece sua carinha, mano O Tano também São detalhes, né? Quando a Caitlyn Tem Pulsefire e outra Fica um overlay de Pulsefire Nessa fica a carinha da Caitlyn Na Pulsefire A arma evolui Nessa daqui também As duas tem Home Guard As skins da Caitlyn Não sei se é por equipe Mas elas são sempre muito bem feitas, mano Sempre muito bem feitas, cara Isso é bizarro Tá, vou tomar cuidado com a Symbra Porque se ela lutar Eu tenho que exaustar E pra exaustar Eu tenho que estar meio perto dela Pra me lutar sem exaustar Ela vai me dar muito dano Ah, eu errei Droga, trollei Eu matava se eu tiver acertado Colocada um pouquinho pra frente Minha primeira Ah, mas aí trolou Nossa, chefe Tô muito cuidado, mano Bota de Letalidade E Dractar No primeiro objetivo Se eu fosse B, né? Mas como o Vôlei tá top Ele não vai startar agora E a Syndra morreu Eu acho que dá pra eu pegar Umas Bricks aqui, hein? Ela nasceu agora Pô, dá pra levar um mid, não? Ela nasceu agora Eu acho que dá tempo, véi Levei Nossa Senhora Muito bom Pô, tá rolando Jungle Diff aqui, né, véi? Tipo assim Soleil, levei o mid Mas assim Mérito Meu que não foi meu, né? Mano, matei a Syndra Eita, quanta coisa Mata a Syndra, mata a Syndra Mata a Syndra, ela tá ali Vai, vai Ela tá ali, ela tá ali, Timo Timo Ah, ele tá com pouca vida Ok, ele morre pra ela Aí vivo Gente, pegou a Arau Pegou Pago A Syndra gastou flash, né? Chat, assim Eu tô meio que zilionário Aqui na base, né? Eu vou chegar na base E vou dar insta-kill Nessa Syndra, né? Fechei Drac E comprei mais um Nossa, eu tô muito forte Meu Deus do céu E a Fiora tem bota de MR Eu só doei de insta-kill nela, mano Nossa, isso aí vai dar muito bom pra gente, né? Nossa, se ele carregasse um pouquinho mais Ele matava o trash Tem muito porque eu puxar a mid, né? A torre já caiu Ah, esse game daqui vai ser Stomp, velho Pô, mano Será que se eu pedir aqui Galera, Stomp a menos O vídeo tem que acontecer Vocês estão estompando muito rápido Eu não vou conseguir ter meu vídeo De qualquer forma Será que eles vão ficar muito bravos? Ai, mano Eu vou ver quem é você Eu não dou não, moça Tem um olho aqui, né? Ah! Hum! Se o Hit saísse Ai, eu matava Droga Cara, mas assim Vocês devem estar percebendo Mais essas skills do que eu Porque eu tô focado em jogar aqui Mas, velho Essa skin é muito bonita Ah, eu acho que eu prefiro ela Do que a Pulsifier, mano Não tem como A Pulsifier é muito boa Mas essa daqui é mais recente também Não tem o que fazer Cara, ela fala muito de Labris, né? Tô meio errando Essa tal de Labris aí, mano Acho que é a escola Que eles estudam O nome é Labris Ah, esse aqui deu um pouco ruim E tomei ult, foi? Será que esse vôlei aqui Ele não tá muito a fim De tomar dano, né? Ah, ninguém ficou na frente A Lux poderia atacar Eu acho, hein? Acho que ela não queria Diva Ah, o vôlei não toma dano meu, né? O vôlei tem bota de A É justo Vai postar o vídeo, Caitlyn Óbvio Óbvio De tempo eu vou? Olha que eu vou São 11h15 da noite Tenho que acordar cedo amanhã Não vai dar tempo de ir outra PT Ou é essa ou é essa, mano Espero que Seja uma boa partida, né? Porque se não for O que você corre? Se vôlei eu não dou dano nele Alguém tem que matar ele, velho Desviei legal Tá Eu tenho que comprar o que? Quase é a velocidade de corta escudo Lá tem Lux e vôlei, ok Agora eu vou comprar a corta cura E o vôlei, né? É, o vôlei dá uma curada ali, né? Não consegui exaltar Mas eu morri, então E morri Agora eu morri Será que ela tá me lutando a Lux Ou será que ela lutou em alguém E pegou em mim de trivela? Cara, esse game daqui Eu não Eu tenho que ficar fogo e moita Pra dar pick-off no IK, mano Não tem como Depois de jogar assim Contra a Syndra e Lux Não vai rolar Não vai rolar, velho Eita Sabia que ela ia querer vir pra cima Já colocou uma treva aí no meu pé Toma gap Qual tamanho desse shield? É Lux peel, né? Como é que essa Lux peel dá tanto dano assim, velho? Parece que não tapeu essa piranga, velho Tô falando, velho, é muito cc, é muito controle Lux, claro, sim, velho Tem um olho aqui atrás Um olho aqui atrás Problema real Problema real tá aqui, né? Pepei Ah, essa parte que eu joguei bem, vai Quer dizer A ult do time foi muito boa também, né? Aquela ult que ele deu ali Pegou as duas Nossa, quebrou muito elas, velho Cara, eu acho que o ult do IK é muito fácil, não? Pegar essa rede Eu acho que eu tava ficando nele, velho Ai, eu... Eu matava ela Eu dei um hit nela antes de morrer Se eu desse flash pro lado ult Eu morri aqui, né? Flash pra moita ult Insta, ela morri Porque eu não ia tomar o dano O hit ia ter saído Ela ia ficar com a minha vida Eu tava, velho Ai, eu joguei mal Droga Era free kill, mano Eu não teria morrido Tá bom Fechei essa Lilda Eu poderia comprar corta cura O vôlei tem ruptor E a Lux tem aquarmole Acho que é a call shot Não tem como E agora eu compro Colhedor de essência Vou ter um pouquinho de crítico mesmo Posso até fechar build com gumi Já consegui 75% de crítico Não sei se lutar sem mim É uma boa ideia, hein, dog Não é, né? Ih, chegou boys Ajuda Ih, o panta deu e cá ali Eu achei que essa endereia Atrás de mim Ela nem veio Vou segurar aquela fiora ali Aô, o panta veio também Holy, boa Esse panta é bom, mano Ai, trolei Morri Não posso tomar esse kill assim Mas é porque se eu estiver avisando Essa moita aqui É muito forte, né? Eu coloco duas traps ali Pisou, morreu Nossa, a Syndra Não fazia nem um pouco Questão da Lux, né? Ainda bem que ela deu sorte Não morreu Morreu Se eu tivesse colhedor Ela seria morrida também Ou nossa alma ali, né? Doadeira daqui a pouco Muito cuidado, velho Meu Deus Deu 50% de crítico Bom, vamos só pegar Essa alma aqui então, né? Esse dragão aqui É meio que nosso, né? Cara, pior que a Syndra tem coroa Essa coroa me quebra um pouquinho Tá ligado? Meu Deus Minha mãe Você vai perder a coroa Eu vou voltar Só pra tirar muita vida dela Então Nossa Doeu Uma Gap Dog A Lux não tem coroa, né? Gastou o que aqui? Daninho, velho Uma Gap Dog A ideia não é só ir É só ir Battle Marcião Marcião, vai Garantir esse jogo, velho Comprar Zônias e negócios Comprar Zônias e um Puyal Pra ficar o mais forte possível Pra essa luta Na real Comprar esse aqui, mano De roubo de vida Eu vi aqui e me deu ideia É bom Ter um pouco de Sustain, não é mesmo? Nice Eu sou o melhor Não morreu Que sorte É eu morri, né? Ó Ó Um, um, um De dano crítico Legal Nossa, mas aqui Eu joguei, tá? Nossa, o time caiu, velho Meu Deus Faz assim, ó Agora Agora, um fato Esse Varos não ter morrido Foi uma sorte tremenda Morreu agora Mas Nossa, velho Eu dei O comboio certinho De rede Primeira Com um de vida, velho Alguém consegue tirar A coroa da síndrome Eu ficaria grato Realmente me atrapalha Essa bomba aí, mano O Thresh Poderia dar uma Protobeltada Só pra tirar a coroa dela, mano Me ajudaria muito Não tira, né? Ah, mas é GG igual, né? Nossa Foi só um hit de base Não, é GG É Nossa Eu joguei Eu joguei um pouco mal No mid game Eu morri muito Mais do que eu deveria Mas Acabou que Compensou legal, né? Compensou legal No finalzinho Eu dei muito dano, velho E nossa Que skin magnífica, velho Pelo amor de Deus Se você não pensa em Pense, mano Muito linda E muito obrigado Ao Draven que trocou comigo Quer dizer, o Draven deixou Eu de Caitlyn E ao Pantheon Que trocou comigo Limorido E Nearsen Saibam que vocês São dois de vorais, mano É isto Adeus Tchau, tchau 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 Tchau